Aventureiros do canal, nós estamos aqui diretamente da Ípica, em Nimeira, onde está ocorrendo a Festa do Morango. A gente vai dar uma olhada aqui por dentro, todo o espaço da Ípica e mostrar para vocês um pouco dessa Festa do Morango. É uma festa que ocorre em vários municípios aqui do estado de São Paulo. São muitas barracas de vendas de artesanato, brinquedos, muito queijo, muita cachaça, Tudo bom? Essa cachaça é de onde? Não, claro. Daqui de São Paulo mesmo? Isso, interior de São Paulo. Alambique da Torre. Tá, obrigado. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um ambiente que durante o final de semana muitas famílias vêm para cá Hoje especialmente por causa da festa do morango A CIDADE NO BRASIL 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 O espaço é bem grande Muita venda de artesanatos e produtos regionais A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas frutas regionais, cada um monta a sua bandejinha com fruta que quer. Temos uma autopista aqui com os fusquinhos. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Realmente, muita coisa de morango aqui. Festa do Morango de Limeira. Por último, vou mostrar aqui esses artesanatos feitos com pneus. Tchau, tchau. Tchau.